Música Olha aqui, ele tá com a tatuagem do Brasil no braço esquerdo É o que alguém? Posso fazer um pedido ao senhor? Hã? Não, é que o subtenente ontem, ele falou pra eu utilizar aí da gandola alta E eu tô com tatuagem, eu quero fazer um pedido pro senhor Se eu posso pegar uma viatura e ir até a loja de tatuagem mais próxima Negativo, permanece, negativo, permanece Bota a gandola baixa aí, pode botar a gandola baixa aí por enquanto É impossível que seja esse palhaço, cara Será que é esse palhaço, cara? Tá dando de doido, mano Se entregou sozinho, não é ele, vamos ver Zero, três se apresentando, senhor Apresentado, guerreiro Eu tenho algumas informações que tem que falar com o senhor sozinho Não canta aí, importante, importante, muito importante Então vamos pro local de trabalho do senhor, vamos lá Sim, senhor O senhor tá querendo ter conversa, o assunto é bem sério, hein É sério, senhor, é muito sério, senhor A gente pode vigiar a porta aqui, né? Sim, senhor Ele está revelando uma situação E ele tem um infiltrado naquela comunidade lá do Montanhão, né? Montanhão E ele infiltrou, exatamente Tem um investigador lá no meio E nesse negócio aí dele investigar Chegou uma pessoa, tá chegando uma pessoa direto lá É, mascarado Mas mostrando um cifrão do Brasil No braço esquerdo, na parte interior, né? No braço esquerdo, com o cifrão do Brasil Falando que é do exército e passando informações pro pessoal lá É... O delegado mencionou que pode ser alguém nosso aqui, entendeu? Passando essas informações pra aquela comunidade Então, pode ser que tenha um infiltrado aqui entre nós A gente tem que investigar isso daí Outra coisa... Fazer um TFM, todo mundo vai tirar a gandola lá E vamos observar Tem um porém Acabei de bater de frente com o soldado Caio Aquele bisonho do 07 E ele tem um cifrão do Brasil no braço esquerdo Então, aí pode ser vários Agora se for só ele, a gente já tem uma pessoa Exatamente, exatamente A gente tem que pedir pra reunir todo mundo aí Fazer um simular que vai ser um TFM, né? Isso, isso E aí a tatuagem do pessoal separar Outra coisa... Ele mencionou que tá tendo muitos argentinos indo pro Brasil com coisas ilegais, né? Tipo, ele tá aprendendo com peças de armas Contrabando de armas Como é civil, tudo bem, o trabalho dele lá, ele me alertou Mas, voltando pra base A guerreira lá, a soldada do Pamela Ela sozinha Ela tava conversando com uma pessoa Saiu com essa pessoa lá Foi na praia Conversou com essa pessoa E essa pessoa acabou levando ela Pra... Pra Argentina Levou ela pra Argentina Ela conseguiu tirar visto e tudo E essa pessoa, ela é um soldado argentino E esse soldado argentino mencionou pra ela Que... Se ela quiser Levar a arma, essas coisas pro Brasil É só ela passar pela fronteira de cima lá Não sei se é a nossa, a outra lá de cima E fica mais fácil Ou seja No meu entender O exército argentino Tá facilitando Então, tá facilitando a entrada aqui Tem corruptos no batalhão Exatamente Eu falei pra ela aí com calma, né? Que a gente ainda não tem nada Mas isso aí Eu já queria pedir a permissão do senhor Pra tá investigando isso aí Mais adentro Tem que investigar, lógico Caso... Caso for confirmado O pessoal da Argentina Facilitando Qual o procedimento? Então, em meu ver ali Ela tem que continuar a amizade Exatamente Foi o que eu falei Ela tem que começar a ter mais convívio em rua Né? Não ficar tanto tempo sumida Tipo hoje Ah, o que o senhor tá fazendo aí? Ah, tô de rolezinho pela cidade Tem que não atravessar pro lado de lá Se ela atravessar pro lado de lá Ela pode ir E outra coisa também Que eu tinha esquecido Que o delegado Ela tá aberta, né? Ela não usa máscara Então, acabou O delegado também mencionou Que o pessoal também tá utilizando muito A região do mar Pra fazer esse transporte Ah, o mar? É, a parte do mar Ou seja, passando Saindo da Argentina Pelo mar E indo até Tal local que ainda não sei Então, eles tão utilizando o mar também A gente tem que começar então A botar vigias Nessas áreas aí do mar Zé? Começar a botar marinha Pra trabalhar então Então, é isso, ó A gente tem que Achar esse Intruso aí, né? Ah, tem que avisar o outro Caveira também Exato, exato Ele vai que ele Ele bota os gays Pede ele pra colocar O pessoal em forma Alô, senhor Esquerdo, cifrão brasileiro É, quem eu fala? Você fala com o Mateus Fox Como? Mateus Fox Ah, não Deixa que... Peraí, eu acho que eu conheço o senhor O senhor não é o cara Que pediu Uber? Exatamente Tá onde o Uber? Peraí, onde você pediu Uber? Ah, eu pensei que eu tava pedindo Uber Calma aí Daqui a pouco eu apareço Então, calma aí Meu amigo Qual que é o delegado, cara? Esse aqui, meu delegado? Ô, senhor Tem permissão de dar um pulo na cidade rapidamente? Só que eu tinha marcado ontem Fazer um exame Falar que ia ter que ir lá a 19h Eu tô até esquecido Nossa, vai dar bem na hora Ligue Vai investigar Então, eu vou dar um pulo lá e voltar Acho que eles tão tirando a roupa ainda Não, vai lá Nisso 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 a gente vai Vai fazer Vai fazer o TFM Deixa eu adiantar Pra beber água Quem confirma isso? Eu não tô lembrado Ah, eu bebi Bebi Falaram que pode Eu bebi água, mano Se der alteração Falar que eu tenho muito H2O Tá ligado, velho? Aí, mano É o problema de vocês, mano Eu tinha marcado o exame de sangue Pra fazer por agora Ah, certo Sim Qual? Qual o seu nome? Tonhão Ah, senhor Tonhão Sim Deixa eu dar uma olhadinha aqui No meu sistema aqui Rapidinho Positivo Vai tirar o meu sangue Com um teclado, doutor? Vai, doutor Certo É O senhor tem um exame de sangue Um exame com a cardiologista Não é isso? É tudo hoje, doutor Então Deixa eu ver aqui Que eu acabei de entrar em plantão Um exame vai ser comigo E o outro vai ser com ela Nossa senhora Então, doutor É que tipo Eu vim no exame de sangue Que é urgente É porque eu tenho que voltar Trabalhar urgentemente Eu consigo fazer mais tarde Isso aqui Hoje mesmo Mas só que mais tarde O cardíaco Vamos fazer o seguinte Na verdade Eu tenho que fazer uma entrevista Com o senhor também Da anestesia, né? Vamos fazer o seguinte Então Eu vou colher o seu sangue agora Certo? E aí o senhor pode fazer Sua atividade E depois o senhor volta na HP E a gente termina o resto do exame Aí sim, doutor Aí vai me ajudar bastante, doutor Eu vou coletar o sangue Pode ficar em pé mesmo? É melhor sentar, né? Se eu tenho algum problema com a agulha Ah, doutor Eu grito Então é melhor sentar Deixa eu pegar aqui o material aqui, tá? É isso, mano É isso Tá ligado, né? 19? Aí, ó Pronto Pronto Deixa o like Tá chegando aí Deixa o like, hein? A gente vai voltar pro EB, mano Só tem que fazer o exame de sangue aqui Tem que voltar lá Que a gente vai pegar um traidozão lá Dando de doido, hein? A gente tá fazendo umas misturas doidas ali, mano É só pegar uma agulha, não? Doidão Ai Calma Calma Tô botando a liga aqui, cara Ah, você quer gerar agulha Caramba Calma Ai, doutor Caralho Tira meu sangue, eu tenho que voltar, doutor Vou colocar aqui a agulha no senhor, tá? Sim, doutor Vamos lá Ai, doutor Ai Calma 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 Já vai tá virando Tem que ser um pouquinho de sangue Ai, ai, vai Ai Calminha, filho Calma Ai, ai Calma Prontinho, prontinho Ai, ai, caramba Deixa eu guardar aqui Deixa eu botar aqui no equipamento, tá? Nem dói, nem dói, doutor Então, percebi, percebi, filho Aí, ó Tá, prontinho Tá ali na máquina de hemograma, tá? É, doutor Eu coloquei aqui agora Eu acho que dentro de uns 40 minutos O hemograma vai tá no sistema do HP, tá? Positivo, doutor Mas em 40 minutos Você já vai ter o resultado aqui no sistema do HP, tá? Ah, positivo, doutor Ó, doutor Opa, sintonia Ó, não esqueça que eu tenho que fazer um questionário com o senhor De avaliação pra anestesia Pode ser o mesmo horário lá, doutor? Junto? Não, eu vou tá aqui a noite toda Ah, então tranquilo, então, doutor Viu? Só avisando o senhor aí pra mostrar Tranquilo, não vou esquecer, não Vou esquecer, não, doutor Valeu Beleza Que pariu Que tanto de pergunta é essa, cara? Meu Deus, cara Vambora, vambora Tem que voltar Abateu o carro? Não, cara Aqui é P1, pô Vocês não confiam em mim ainda? Que eu sou P1 Que eu sou o melhor piloto Num tiro e tudo Caralho Calma aí, filho É... Tem um indivíduo aqui na nossa base Vocês tão vendo isso? Eu tenho missão, general Não, não vimos Bota a mão na cabeça Permissão de sair de forma, general Você vai ter que... Morto, tá morto, tá morto O senhor tá com Reagiu aqui Continua os guerreiros aí Tá aí, tá caído aí Acho que vai deixar esse cara sair vivo O cara viu meu carro, irmão O cara viu meu carro Mascarado dentro da base, tio Tá me tirando, né? O cara mascarado Viu meu carro Nunca queria sair vivo daqui Ele reagiu é osso né Cadê a QSV com o elemento? QSV com o elemento, guerreiro QP general, está conosco aqui E por que que diabos O senhor tá com um cadáver Não veio com o senhor? Era o QSV do colô de senhor Tá funcionando A QSV é do exército brasileiro Da última forma aí, viu? Temos a conduta da base militar, né? O elemento ele invasou aí Ele recebeu disparo de arma de fogo, tá? E fica na... Segundo o que disparou foi Acho que bateu no rosto dele Só vocês que tomam a decisão Do futuro dele, tá? Chegou a pegar no rosto mesmo, viu? Foi bem... Bem feios os disparos aí Sim, prometão Não tem nada ilícito, tá? Eu olhei tudo aí Ele tá... Não parecia, tá? Ser uma pessoa que tava procurando problema, não Mas é a conduta, tá? Infelizmente, é só cometer um erro aí Alô, prossiga Boa noite, delegado Boa noite Seu capitão, delegado Ô, guerreiro Então, deixa eu te perguntar Aquele guerreiro seu que tá Infiltrado naquela comunidade Ele se encontra aí hoje? Presente aí? Sim, sim, senhor Se encontra Agora tem um problema, entendeu? Aham, ele deve tá lá, né? Tá, é Ah, ele tá lá Tá Mas eu já perguntei aí Sim A situação lá foi no domingo Foi no domingo? De tardezinha, foi Domingo de tarde aconteceu isso Isso Positivo, positivo Domingo à tarde Ele mandou mensagem quase agora E ele falou que estão com o pé atrás de ter X9 lá Hum... Aí fica meio complicado Mas se precisar eu tento falar com ele Pra ver se a gente pode encontrar com ele aí em algum local Entendeu? É, então Eu queria... Tipo, você e ele virem aqui, tipo Ele bater o olho Só pra tentar identificar o céu mesmo, entendeu? Mas fala que a gente vai fazer um plano Perfeito, vou ver se eu consigo me encontrar com ele A gente vai fazer um plano A gente vai fazer um plano A gente vai fazer um plano Quando você chegar aqui Liga pra gente isso Perfeito Quando você chegar aqui Você liga aqui na porta A gente faz um planinho aqui pra ver Um carro todo lacrado aí E vou até os senhores aí Vou ver se eu Valeu Legal Aí, então a gente vai tentar lá conversar O cara lá Que ele tá infiltrado, o cara lá Ele tá infiltrado lá na comunidade A gente vai tentar tirar o cara de lá pra vir pra cá Pra bater o olho ali Brasil 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 A guerreira aí A voluntária ser a primeira aí, ó Excelente Braço direito, né É verdade Isso aqui tem um braço direito Pra que eu sou de TF1, viu Pra aprender, viu Não sei qual que é a dúvida A guerreira, eu nunca vi a voz dela Esse aqui é o braço esquerdo Ó, tem um com o braço direito Outro com o braço esquerdo, cara Tem dois Calma aí, pô Tem dois aqui, pô Calma aí, irmão É, o dia está raiando Só que o senhor, senhor Então, pode ser que o cara erre Mas tem dois com tatuagem ali, né É um esquerdo, outro no direito Eu vi dois ali A informação que nós tem que é o esquerdo Mas, vou puxar esses dois Chegou depois, chegou depois É, tem que ver isso aí Ainda não, só dei a passada só pra vir Agora eu vou dar um tempinho e depois eu pego Senhor, aqui, guerreiro Qual que é a... Vou por último na formação aí, senhor Oliver, senhor Oliver, senhor O outro O senhor levantou a mão na folga lá? O senhor falou o que na folga? Não falei nada, não O senhor não falou não? Na hora que eu perguntei? Não, senhor O cara só tem a tatuagem no Brasil Por que o senhor não falou nada? Quando o senhor, todos tiraram o folga O senhor estava presente na hora que eu perguntei? O senhor estava aí desde o começo, senhor Estava aí desde o começo Estava aí desde o começo Estava aí, desde o começo Estava aí, senhor E por que o senhor se ocultou, então? Meu vidro estava tampado Então, agora o senhor explica Saiu de folga? Foi e curtiu o final de semana? Todos os militares perguntaram O que o senhor fez no final de semana? Eu fui comprar alguns carros E tudo em alguns carros Qual carro que o senhor comprou? Qual carro? É um SUV É um Comacha E um Pagani Tá Só isso que o senhor fez? Positivo Essa tatuagem brotou Da onde? Da cadeia? Minha fome e sede Tá normal Fez lá? É, fez quando eu fui no hospital Quem estava com o Guerreiro aqui no dia? Fez tatuagem com ele? Com o Oliver Quem? Pô, é Oliver Coincidência, ninguém aqui fez ele no hospital O que o senhor estava com você no dia? Então, senhor É, isso foi ainda quando a gente estava com o cabacete de tarde Pô, esse cara também está bem nervosinho falando, hein? E... Estou começando a ficar nervoso Não, foi isso Eu estava aí Que o senhor fez sua tatuagem Senhor Eu sei que foi Acho que foi sábado ou sexta Deus do céu E militar Como é que o senhor Que memória é essa? Opa Opa O Guerreiro, desculpa eu estar ligando para o seu, delegado Não, tranquilo Tranquilo Vamos falar Ele falou que não está tendo como sair porque Tem novidades aí, tá? Qual a novidade? Eles estão trabalhando que nem maluco Que tem uma entrega gigantesca de droga Que vão fazer essa semana para a Argentina, tá? Ah, positivo Positivo E aí eu falei Você consegue informar de ele? Ele falou Consigo Aí vocês fiquem ligados aí Que quando for o dia Eu vou informar para os senhores Então Tem outra novidade aqui agora também Estou com um problema Que você tem que tentar falar com ele Apareceu um outro aqui Só que ele também tem tatuagem Só que é no outro braço, entendeu? Ele confirma exatamente Que é o braço esquerdo Que o cara está com o braço direito Com aquela tatuagem Só tem a tatuagem, entendeu? Só tem aquela tatuagem Beleza, vou Então tenta confirmar com ele para mim Se eu da esquerda Tipo Ele viu se o cara tinha mais tatuagem Além dessa do Brasil Vou ver com ele aqui agora Aí fica mais fácil ainda, tá bom? Fechou Valeu Parece que ele Ele e o Caio Não gostam de compartilhar As informações com os senhores não Viu, guerreiro? Não gostam de compartilhar não Guarda a informação para eles Caio e Oliver, viu? Está sobre aviso Dúvidas? Não, senhor Irível Está escondendo alguma coisa Esses guerreiros aí, viu? É... Ele falou lá Que vai ser impossível Do cara sair de lá Agora porque Aquela comunidade Está trabalhando igual um doido Para fazer um carregamento De droga para a Argentina Esse guerreiro que investiga Tem filmagem Será que ele tem filmagem? Honestes para nós, é Ele vai pegar a informação E vai me ligar E aí eu pergunto a imagem É isso Esses dois aí Vai se ocultar, viu? Mais um suspeito Olha aí para você ver Ah, eu vou arrancar Falou com o ouvido Estava tampado Que porra Eu vou arrancar Eu arranco o ouvido dele na bala Aí ele vai falar Alguém vai falar Doido? Estou doido? Escondendo mesmo a informação Tá, tá Fudeu, né? Que é dois Então, é isso que eu vou arrancar Agora é dois, cara É que não está entrando na minha cabeça Que tem que ser aquele 07 Porque se for ele Nossa senhora general Acho que eu vou dar tiro nele Daqui até na praia Eu acho que eu vou dando tiro Descarregando nele Nunca na minha vida Eu vou confiar em alguém Nossa senhora Porque eu vou te falar O esforço que foi Para jogar tudo fora Eu também estou torcendo Para não ter Mas ele é o principal O meu informante lá Não está conseguindo mais responder Não sei se eles foram Para alguma missão aí Algo do tipo Aham A situação é o seguinte Ele falou que esse cara Tem um barraco lá, tá? Tem? A numeração do barraco dele É 13 e 19 Positivo Isso aí já dá um adianto Isso aí já adianto É Ele usa alguma coisa? Tipo câmera? Alguma coisa? Então Ele só consegue Ele usa celular Entendeu? O meu informante Mas ele falou Grava? Então Consegue gravar Só que ele falou Que está muito brecado lá De puxar celular Entendi Só consegue puxar Quando não tem ninguém Aí ele falou Como estão nessas correrias aí De ter que plantar Provavelmente maconha aí Para fazer essa entrega Entendeu? Ele está com o pessoal sempre Aí eu estou aguardando Ele me responder aqui Me confirmar Braço Tudo O braço dele Se tem mais tatuagem Ele informa Beleza? Positivo Valeu, Guilherme 13 e 19, né? Isso, isso Barraco DKS aí, Guilherme Valeu Então, General Atualizando aí O mesmo Tem um barraco Na comunidade Numeração 13 e 19 Do barraco Como é que a gente consegue Verificar isso? Mediu GPS Tem um aplicativo lá também Que ptô Todo mundo acha que Favela Barraco de favela Não é registrado Mas é sim Então eu vou tirar os dois E levar para um cantinho Eu fiz como o Davi Eu derrotei gigantes Fiz o meu império Obrigado Funk E nós enviamos Cadê os dois lá Que foi chamada a atenção Na hora lá da Informação 07 Deu um Foi de dourar Eu sou da Dan Ribeira Senhor também Olha Olha Guarda o armamento Pega a arma aqui Guerreiro Acho que vou deixar a arma Na mão desses caras Tá loucão Tio O cusil E a pistola Tá levando duas pistolas? É senhor Terminado a Glock É uma ou outra Não é o bisonho Pelo menos vai levar duas não Olá Fala Gostaria de falar Com o Russo Por gentileza E quem é você? Eu sou o Zeira E aí Quem é Zeira? Como é me informar? Meu nome é Zeira Gostaria de falar com o Russo E aí meu amigo? E Zeira? E aí? Zeira Vou chegar lá É Zeira É mais alguma coisa Que você precisa saber? Passa ali Guerreiro Passa aqui do lado Aqui vai Daqui para o Zeira Desce do veículo aí Qual que é o informe? Só gostaria de falar Com o Russo E aí Mas e aí Eu vou chegar lá E de onde você tem Essa informação Desse nome? Eu conheço de outros O que é isso aqui? Outros o que? Outros mundos O que é isso, cara? Outro mundo do que? Meu cidadão O que você está falando? Poderia chamá-lo, por favor Então, não sei É para o seu bem Se você não me falar Tipo, o que você quer É pior se ele vir aqui, entendeu? Assuntos Pessoais Com ele Qual o seu nome, por favor? Não tem nome, não Não tem nome, não, entendeu? Você não tem educação, senhor? Tenho Mas se eu falar meu nome Eu vou ter que te matar, entendeu? Melhor não falar, né? Tudo bem Como eu posso te chamar, então? Pode me chamar de senhor Pretencioso, senhor, não? Todo mundo tem, né? Você tem pretenção por alguma coisa? Só gostaria De falar com o Russo Ele me conhece De outro mundo também Ah, tá bom Já tá ficando interessante Eu vou chamar ele Tal de Zera Tá querendo falar com o senhor Falou que te conhece De outro mundo aqui Faz a checagem, guerreiro Agora o mundo aí Tem uma droga nova Uma tal de K9 Ah, esse aqui tá usando Deve estar nos 39 Faz a checagem Pede pra andar em linha Faz a checagem K39 esse aqui Porque ele falou que te conhece De outro mundo Eu não tô entendendo É, nunca ouvi falar Nesse nome aí Nunca Pega o nome RG dele Dê o nome Vou pegar aqui Código aí Eu não faço nem ideia Sem informação do que? Você tem que me dar alguma coisa Que nem ele tá entendendo Esse papo Sem informações, senhor Tá falando sem informações Sem informações É isso Ele não tá passando nada Nada, nada O papo é só com o tal de Russo Você quer falar Tô velho Tenho, sei lá 28 anos de carreira Nunca ouvi falar Nesse cidadão Nunca tive pelotão Não tem missão Não tem nenhum documento Na minha mesa Manda esse cidadão embora E fala pra ele procurar Um psicólogo urgente Porque Fala que o voluntário Se ele é voluntário Fala Você tá procurando Do Silvio Azeste? É, só semana que vem Tá, volta aí Faz só uma honra De ter aí no Azeste Fala aí Você fugiu de algum lugar Recentemente? Não Não sou fugitivo De lugar nenhum, senhor Usa algum remédio controlado? Com certeza Com certeza Esqueceu de tomar, né? Então, o senhor foi liberado O senhor pode voltar Por onde o senhor veio Não quero Estar no excesso Gostaria apenas De falar Um russo Sem nome É, vai lá Vai lá, guerreira Tá liberado Que o senhor Aparentemente Tá com algum tipo De droga No seu corpo Que eu não tô entendendo Nada, entendeu? Ó, aquela placa ali Ó, se o senhor Atravessar essa placa aqui Eu não recomendo não, hein? Tô vendo aqui Às vezes eu creio que o fim do mundo tá chegando Mas que eu tô doido, eu acho Deve ser isso aí Vou fazer uma pergunta E eu só pergunto uma vez, entendeu? Sim, senhor Bom Senhor, tem casa fora do Exército? Negativo Qual que é a sua casa? Minha casa é essa aqui Pode me seguir Você vai consultar as casas que você tem Consegue me enviar? Entrou no túnel agora Ó, a única coisa que eu tenho aqui, ó A prioridade que é É a... Sabe o número da casa? 15 e 24 15 e 24 É algo 15 e 24 É onde eu vou ver E a outra casa? Eu não tenho nenhum outro Consegue comprovar isso pra mim? Sim Vai lá, pega a informação TFM pra voltar lá Eu tenho residência? Eu tenho residência Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Tá vendo pro computador aí, Gui? Sei Tá vendo esse aplicativo Home ali? Sei Agora você vai em Home, espaço V, espaço Sofricional Positivo Positivo Tem a funcional dele aí? Agora o senhor salvar, Gui E Descubra Nossa Tem vários Que eu tenho acesso a vários Quer que eu vou te passar na lista? Eu quero só a do 07 Só pra me confirmar aqui Se não for ele De qualquer forma a gente pega, Guerreiro Qualquer De qualquer forma Agora qual o número da resenha Que você falou? Funcional do Guerreiro lá é 524 524 524 Só tem uma casa Então não é ele Tá, o Guerreiro lá falou o que que o senhor Quando você interrogou ele? Eu vi só Esse aqui que eu interroguei agora Que é o... Ah Ele só tem uma casa Que é aqui Só uma aqui? Ele falou só isso? Falou que só tem uma e aqui? Exatamente Tá certo, ele não tá mentindo não Acabei de checar ele aqui É, ele não tá não Ele é o 9-1 9-1 Pode checar aí Vou te passar nas funcional tudo, Guerreiro O senhor vai olhando aí Então vamos saber Sabe o que, ô senhor? Eu quero a dos pessoal que não tá aí hoje Deve ter o pessoal da ausente Não tem? Ausente Então eu ia checar Então eu ia checar por um Então eu ia checar por um Fantaria Tô nem aí, Guerreiro Vamos no ausente que vai mais rápido Não são muitos não Ah, você que sabe Ausentes? Tem Vai ver que vai ter aniguinho aqui, cara Um, dois, dois A notícia ruim é que Falou quase tudo Eu falei até que ele tá presente pro senhor Pô, achando que essa informação Ele foi quebrado, Guerreiro Ele se baseou na tatuagem E se for soldado de outro batalhão De outra coisa Sem ser de polícia Não, pode ser também Até um palhaço também Se passando, né O cara, qualquer um Pra botar essa tatuagem, né E a Argentina pode também Ter soldado, né Lá também é um exército Ah, também Mas se ele ia se passar por nós Tatuagem, então Mas vai que isso aí é um disfarce, né Pegamos aqui pra checar Se realmente alguém daqui Tem uma casa É, da última forma aí Da última forma E a gente não conseguiu achar, entendeu É, checamos todo mundo Pra ver onde que mora e tal Poxa, eu queria Ninguém mora ali naquele local Ele tendo acesso lá Conhece os caras Ele não tem acesso ao registro Pra saber quem mora naquela casa Tipo, tendo foto É, eu perguntei Eu perguntei pra ele E ele falou que ficou de me responder, sabe Aham Ele falou que vai ver isso aí Esse registro dessa casa É, então Tem um registro lá Deve ter a foto Se eles estão com controle disso aí Deve ter foto E o nome do cara, tá ligado Exatamente Deve ter até o número do cara É, tranquilo Assim que eu tiver isso aí Eu mando pra você Tranquilo, valeu, hein O que que você fez nesse final de semana aí Sábado e domingo Senhor É, a maioria desse tempo, senhor Eu fiquei aqui de serviço no quartel Tem registro? Qual o horário que você trabalhou Sábado e domingo? Ah, na parte da tarde Certas, certas partes Na parte da manhã E às vezes à noite, senhor Tem todo registrado lá Senhor Entendi Só que Teve um dia também, senhor Não Eu comprei um Um LG E transformei ele no GTR Em 34, senhor Hum Daí eu Eu Que informação é essa, mano? Usei um pouco dele, né Saí Andei com ele por aí E depois eu retornei pra base Pra conquistar meus serviços, senhor Entendi Você usou aquela câmera 1080p? Ah, não Usou não, né Entendi Só usa aqui, né? Sim, senhor Em certas Certas vezes eu utilizo Só que Como era final de semana E eu ia ficar mais aqui na base Eu nem pensei em Ligar ela, sabe? Me passa O IPTU aí da sua casa Positivo Positivo Tá certo É aquilo, guerreiro Pode voltar lá Pode voltar lá Positivo, senhor Eu não quero tocar no assunto De ter alguém infiltrado no IB Eu não quero passar isso pra ninguém Entendeu? Vocês estão pegando a visão? Por isso que eu fui Eu nas perguntas Eu não dei Eu não dei bola pra nada, tá ligado? Eles não sabem nada Que que eu tô fazendo Então Calma Preciso da informação primeiro Lá do cara Completa Eu vou chegar e vou acusar Um cara assim do nada Não tenho nada, pô Eu só tenho uma possível É tatuagem no braço Por isso que eu tô indo Nos caras que tem uma tatuagem Um pouquinho longe aqui Vamos dar um susto nela? Vamos dar um susto nela? Sabe que eu tô aqui, guerreira? Não, senhor Sabe não, guerreira? Não, senhor Bom, guerreira Seguinte Passei as suas informações adiante E tive aí a permissão de prosseguir com isso aí Então aquela informação que você me passou sobre a Argentina lá Você tem que continuar, entendeu? Pegando mais informações Entendeu? Positivo Foi até o que eu falei ontem Tipo, como que eu conversei com ele lá na praia Ele tava soltando pipa Certo E como que eu não tava esperando Não tava esperando encontrar ele lá Tanto que eu nem lembrava dele Entendeu? Aí eu não tava nem gravando Aí eu, pra não bater muito na telha, né? Dar muita pista, assim Que eu era do IB Que ele acha que eu tô do ilegal, né? Aham Aí eu nem puxei muito o assunto Depois daquele dia Mas eu vou tornar a entrar em contato com ele Positivo Sprint de conversa do WhatsApp não serve Sprint de conversa do WhatsApp quebra um pouco, entendeu? Porque pode ser qualquer um, entendeu? Não tem como comprovar que essa pessoa realmente é do exército Seria bom ter filmagem dele com o fardamento Falando também Já chegou a ver ele com o fardamento? Já, senhor Então, aí Na foto, né? Na foto, sei Mas, tipo, exatamente Ele já levou Você já foi na Argentina com ele? Já Só que ele tava descaracterizado Tava pro roupa normal Ah, mas, tipo Se você conseguir pegar também filmando Botar uma GoPro aí Escondida na blusa Alguma coisa Você vê ele conversando Normalzinho com o pessoal E ele confessando Que o pessoal Eu tenho aqui Eu tenho aqui Um visto de lá E eles falaram, né? O rapaz tava todo de preto Assim, igual o senhor Assim, tava todo de preto Sei Tava com o brasão da Argentina Alguma coisa? Tava, tava Tá Eles falaram, assim Que se eu perdesse o visto Era só voltar lá, né? Lá no portão deles Chamarem E pagar novamente Que eles tirarem a segunda via Aí, se o senhor quiser Eu posso falar que eu perdi E voltar lá Bom, bom É bom É, tenta conversar com o cara, tá? Tenta desenrolar É, tipo assim Eu tenho que ter a prova Visual Que o cara É do exército E dele falando Dessa facilidade De passar armamento Pro Brasil Essas coisas, entendeu? Tenta induzir ele A falar alguma coisa, entendeu? Ok Ô, Pio Guerreiro Entra aí rapidinho Tá bom Tem que ser ruim Pediu autorização O senhor Pra autorizar aquela guerreira Lá usar máscara Pra ela fazer aquela missão É uma merda Porque ela já foi exposta Então, mas eu acho que não Acho que Ela tava de capacete ontem, né? Não foi tão exposta assim, não Tá Pode Tenha permissão Deixa eu te falar Uma investigação minuciosa aí Bem completa, viu? Realmente Não é o exército brasileiro Não é É Motivos Por que estão falando Que tá infiltrado Eu não faço ideia A única coisa que eu acho Agora a hipótese Que a gente trabalha É dentro da polícia Tá? Dentro da polícia Porque aqui A gente checou Aí eu chequei de novo Pra ter 100% Sabe? Passar bem escaneado mesmo E não existe Esse guerreiro aqui dentro Não tá aqui Certo Tá? Então assim, ó A gente tem duas hipóteses minhas aí Ou um policial Um policial que tá aí E ele fez essa merda aí Ou Algum dispensado do exército A gente também tem a possibilidade De um dispensado Pode ser Pagando de que tá na ativa Pode ser Ele tá pagando pelas ruas Que ele tá na ativa Etc Blá, blá E usando o problema Do EB no braço Certo Certo Então Cadê o Charlie aí? Tudo tranquilo? É, vem com o delegado A ficha de todos os funcionais aí É isso Trabalho, hein? Certo? Trabalho Aí você vai conseguir aí Descobrir quem que é o soldado lá Que tá fazendo essa merda aí É, então Eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar um pouco O informe do Do guerreiro lá Ver se ele pega a informação Do rosto da pessoa É É Depois eu vou checar A lista de dispensas Então Deixa isso daí Essa guerreira aí vai Sai pra missão aí? Não, agora não Agora não Só depois Ela vai fazer essa missão Guerreira de voz curiosa, né? É, então É Nem medo não, guerreiro Então O negócio É que ela já tem um contato com a pessoa, né? Já tá Já foi lá Já viu Fardado e tudo, né? É a pessoa mais próxima Eu vou For a guerras aí A gente Entre comunidades A gente Executa missões de alto risco, aí, guerreiro Mas aquela guerreira ali Causa um arrepio, né? Meio Sinistro É É É mais 10, 03 Isso aí Eu sou sincero Tá bem aí, guerreiro Bom trabalho Eu também Depois a gente amarrado Positivo Tchau